Que a paz esteja com todos vocês! Estamos aqui de volta às nossas lives, que há muito tempo a gente não vem fazendo, vamos fazer um teste aqui de fazer exclusivamente aqui pelo Facebook, porque as últimas que a gente fez públicas, que a gente tem feito muitas lives ultimamente, mas lives reservadas, lives mais fechadas, né? Que é para público dos inscritos nos nossos canais, mais para os públicos dos cursos, mas assim, live aberto faz um tempinho que a gente não está fazendo e tem tido muita cobrança das pessoas, até para a gente se conhecer melhor, ouvir a opinião de vocês, porque a grande importância dos canais sociais é justamente possibilitar essa nossa interação, essa construção junta, que é o que realmente vai fazer com que nós, enquanto sociedade, nos melhoremos, nos tornemos pessoas melhores, né? Porque boa parte dos problemas que nós estamos enfrentando ultimamente, vem por conta do individualismo tão exacerbado nos dias de hoje, e que às vezes a gente fecha os olhos, entra naquela teoria maluca de, olha, nada dá certo, tudo é corrompido, tudo é degenerado e eu vou fazer o meu e que se dane o resto. E é justamente quando a gente faz isso, quando a gente se divide, é que o sistema se aproveita dessa situação, quando a gente generaliza sempre nivelando por baixo, é que a gente não consegue as conquistas e o resultado está aí. Essa sociedade nossa tão cheia de dificuldades, tão cheia de problemas que foram se avolumando, porque a gente foi empurrando para debaixo do tapete, desacreditando na importância da política, muito inclusive porque os maus políticos fazem de tudo para que a gente acredite que a política não é uma solução, mas sim um estorvo, um mecanismo sempre de dominação, e assim, a partir dessa despolitização, eles deitam e enrolam porque não tem fiscalização, porque não tem acompanhamento, que é a tal da democracia representativa, onde a gente vota, as pessoas são eleitas e depois de eleitas elas fazem o que quiserem, sem responder por aqueles que elas representam, porque talvez muita gente não saiba, mas seja lá um deputado, seja, se eu estou adicionando o Juninho, que é um vereador aqui da região, que vai participar com a gente nesse debate. Muitas vezes a gente não sabe dessa situação e a gente acaba entrando numa espiral que facilita justamente os piores políticos que nós temos. Bem-vindo aí, Juninho, boa noite a você, boa noite a todos que estão aí nos acompanhando, pedi que compartilhem a live para chegar em mais pessoas, que já já a gente entra no nosso assunto principal, que é a educação no país, os desafios depois desse desmonte todo do bolsonarismo, que ainda está muito presente e deixando o seu rastro de destruição por todo canto. Hoje mesmo nós tivemos mais uma tragédia que vem muito a partir dessa ideologia. Mas o meu boa noite para você, Juninho, deixa o seu boas-vindas para as pessoas aí. Boa noite, Franco Maciel, boa noite para todos que estão presentes nessa live, né? Há tempos a gente não faz uma live, não faz um bate-papo, como você acaba de citar, né? A tragédia ocorrida hoje em Santa Catarina é mais um capítulo que não vai ser o último, com certeza, por conta desse desmonte. Mas, como fala, né? A tragédia, as coisas ruins que acontecem nas escolas, não são simplesmente motivacionadas ou relacionadas à questão de violência. Aqui em Pareibuna hoje, se você abrir o G1 ou procurar no Vale do Paraíba, você vai ver uma manchete triste da nossa cidade, também numa escola, no qual a escola, onde 35 alunos tiveram que sair da escola por conta de uma infestação de pulgas, que poderiam trazer doenças, que poderiam trazer transtornos maiores aos pais das crianças, ou até mesmo transmitir uma doença que levasse uma criança à morte. indiferente do calibre da maldade, porque maldade é a palavra que se compete quando não investe em educação, Pareibuna também passa numa situação triste, vexatória, e novamente as crianças são vítimas, ô, Franklin? É, exatamente. A questão da educação vai muito além. É uma questão que, lógico, tem essa questão da escola, tem a questão de que a escola também não pode ser o receptáculo de tudo. Cada instituição da sociedade, a família, outros órgãos de governo, imprensa e outros, a gente tem que começar a desenvolver um senso de comunidade, que se perdeu ao longo do tempo e isso ainda se aprofundou mais a partir da pandemia, onde aquele processo de isolamento, de individualização das pessoas, se acelerou por conta da necessidade de isolamento. Então, muitos daqueles, aquelas pessoas que eu costumo chamar de pobres, que não se reconhecem quanto pobres, que são o pessoal de classe média, daqui a pouco o Julinho aparece de novo aqui. Muitos desses, que são os tais pobres de classe média, que acham que são ricos, porque só existem duas classes sociais atualmente dentro do capitalismo, que é os ricos e os pobres, e aí você tem degraus entre os pobres, e muitas vezes um cara acha que é porque ele é médico, porque ele é um pequeno comerciante, um dono de padaria, ele é burguês. Não, você não é burguês, você é só mais um trabalhador que está ali todo dia se sacrificando, pagando uma carga tributária maior do que você deveria pagar, porque você está pagando a sua parte e a parte dos ultra-ricos do país, que não pagam nada e mais no atual modelo no qual a gente vive. Eles ainda se aproveitam através dos políticos que eles financiam para os representados no poder, dinacos do próprio Estado, através dessas terceirizações dos serviços públicos e através das privatizações de setores estratégicos. Você pode ver que muitos dos serviços públicos, que muitas vezes você reclama, como o serviço de saúde, a própria educação e outros, eles são sucateados de maneira intencional pelos governantes, você não percebe, e eles entram no seu discurso de que nada funciona e tal, em vez deles consertarem, justamente para depois eles virem com a desculpa de que o bom mesmo é terceirizar, porque terceirizando vai ser mais barato, vai ser mais eficiente, e o resultado prático que a gente vê é justamente o contrário. Você vê hospitais terceirizados, UBS terceirizados, que prestam um péssimo serviço, sempre com profissionais inexperientes, material de segunda linha. Então, você vai num hospital desse, você tem que voltar duas, três, quatro, cinco vezes até conseguir, de fato, ser atendido. Então, a gente tem esse problema grande que está acontecendo, e a gente acaba transferindo essa imagem ruim que os serviços terceirizados estão transferindo para o setor público como se fosse um serviço prestado de maneira ruim pelo próprio setor público. Quero aqui dar meu boa noite para o Leandro, para a Kátia, para o Ricardo, para a Maria. Então, e essa situação vai se agravando, justamente porque, infelizmente, aí é uma coisa que não se limita à direita, a direita faz com maior intensidade, mas também os governos de esquerda têm falhado muito, que é não construir um sistema de educação moderno e que prepare as pessoas para a vida em cidadania. Eu vejo que, muitas vezes, as pessoas criticam tanto o Paulo Freire de um lado e outros fazem defesas apaixonadas, mas o fato real é que o Paulo Freire nunca foi implementado na educação brasileira. Ele é implementado fora do país, em vários lugares, de maneira com muito sucesso, principalmente na educação para adultos, mas no próprio Brasil, onde mais precisa, ele nunca foi implementado. Então, quando muitas vezes você vê gente criticando acidamente o trabalho, as propostas do Paulo Coelho, que foram experimentadas e replicadas com sucesso, elas fazem por repetição, e não por ter uma experiência própria de que aquilo não funcionou, porque é um tipo de educação que, logicamente, hoje existem outras ferramentas tecnológicas de interação, que usam a própria tecnologia a favor. A tecnologia é só uma ferramenta, e uma ferramenta a gente viu, hoje, nesse desastre, nesse massacre terrível, e que tem de acontecer com maior frequência, depois dessa ideologização que a gente fez, do culto à personalidade e do culto ao ódio, Então, infelizmente, a gente deve amargar situações cada vez mais frequentes, até que nós, enquanto população, entendamos que isso não é algo a ser valorizado, isso vai levar um tempo, mas vamos continuar construindo essas situações, mas o Paulo Freire seria um dos anteparos para ajudar a construir essa nova escola, e muitas vezes a gente rechaça de cara sem querer escutar. Aliás, se você perceber um dos traços desse processo de alienação que foi feito em cima das pessoas que se acreditam de direita, que, na verdade, são pessoas conservadoras, que também se ressentem, porque governos deixaram eles de fora, inclusive governos de esquerda, porque boa parte das críticas que levaram a esquerda a ser destituída do poder a partir de 2013, elas encontraram eco porque a esquerda não entendeu o recado de 2013 das pessoas nas ruas. Não sei se todos se lembram, mas há dez anos atrás, na onda das primaveras árabes, começaram a haver manifestações em todo o país, que começou a partir de um mote do passe livre na cidade de São Paulo e do aumento da passagem de ônibus, e aquela insatisfação foi puxando outra e outra e outra, e aquela coisa tipo, está todo mundo de saco cheio com alguma coisa, mas não sabe exatamente dizer o que é, começou a juntar e juntar e juntar gente nas ruas, e naquele momento era uma insatisfação mais de esquerda que de direita. As pautas, apesar de serem muito difusas, elas buscavam mais direitos. Entretanto, a falta de visão do governo de uma época fez com que fosse dado um recorte, inclusive opressor, é curioso, quem criou as ferramentas de opressão para o bolsonarismo e para o golpe, para a guerra híbrida que se instalou a partir do Michel Temer, foi a própria Dilma que criou as leis antiterrorismo e outras coisas, porque não soube lidar com as manifestações populares de maneira adequada, que buscavam mais direitos. Eu costumo resumir isso muito em cima daquela música dos titãs, que não sei se vocês falam, a gente não quer só comida, a gente quer bebida, bebida. Porque é isso, a partir do momento que o PT resolveu um problema crônico da base da pirâmide, que era garantir a alimentação, condição básica de vida para todo mundo, as pessoas, assim como na pirâmide de Maslow, começaram a ter novas aspirações, elas começaram a querer se instruir, começaram a querer se divertir, a querer ter mais conforto e outras coisas. E aí foi quando o governo não tinha ferramentas para começar a abrir caminhos para essa nova civilização brasileira, que surgiu a partir da satisfação econômica. Porque a gente conseguiu tirar as pessoas daquele fundo do poço, mas não dava o próximo passo. E aí essa insatisfação coletiva se acumulou, o governo não soube dar respostas, na outra ponta a gente tinha uma pressão do financeirismo, que não queria, ao contrário do que muita gente, a gente vem falando aqui, em vários dos nossos vídeos, muitas pessoas não entenderam esse processo de maneira correta, inclusive a própria Dilma, o Ciro Gomes, então nem se diga, estava insistindo no programa da Dilma, e boa parte do atual problema de dificuldade de parte desse novo modelo do Vila também, vem disso, que é o desenvolvimentismo, que aposta numa elite nacional, que eu chamo elite, mas na verdade é a classe dominante, que teria interesse em investir na produção, no desenvolvimento do país, quando eles lá atrás já fizeram uma aposta no financeirismo, no rentismo. Não à toa a gente tem um banco central que foi entregue nas mãos deles pelo frágil governo Bolsonaro, e que atua de maneira independente do Brasil. Então, independendo do governo que entre, o sistema financeiro criou uma espécie de ilha no Brasil onde eles não respondem para ninguém e impõem sua política econômica de quebra-ossos sobre todos. E aí, todos sentem esse impacto, se sentem diminuídos, se sentem fracassados, porque por mais do que você faça enquanto indivíduo, raras às vezes você obtém sucesso. E mesmo quando você obtém um sucesso, como empreendedor, por exemplo, você vê que aquilo é um tiro de curto prazo. Daqui a pouco você não consegue dar conta a mais e aquele pequeno sucesso começa a se esvair, se esvair, tudo que você ganhou você começa a perder. E essa ânsia por resultados e outras coisas que o próprio o Bill Shohan muito fala sobre uma crise dos nossos tempos, é que criam essas situações de ressentimento, de amargor, de pessimismo, de conformismo perante a vida e aonde vai acabar alimentando numa outra ponta essas pessoas em busca de notoriedade de tão isoladas que elas ficam. Lógico que isso é uma parte do problema. Tem um segundo problema, por exemplo, é que nós não temos nenhuma, isso foi sucateado ao máximo ao longo dos governos Temer e Bolsonaro, programas de saúde mental eficientes. Não sei se muitos viram aquele filme do Coringa, que ficou muito famoso com o Joaquim Fênix, e ali ele retratava do ponto de vista americano. E aqui é a mesma coisa, muitas vezes essa negligência para a saúde mental da população faz com que ela acabe descambando para a violência, para a histeria e outras coisas. E muitos governos se aproveitam disso, porque um povo desequilibrado é um povo mais facilmente manipulável. E aí, inclusive, entra a educação, que é o mote principal dessa conversa nossa hoje, que há muito tempo precisa de reformas, reformas urgentes, principalmente na maneira como ela é repassada para as pessoas. Muitas pessoas talvez não saibam, mas a gente mantém um modelo de educação, que é uma tecnologia de repassar o ensino, que está datada de mais de 200 anos. Eu pergunto para você que está aqui com a gente, que tecnologia que você usa hoje na sua casa, cuja base é de 200 anos atrás? Imagina você se tivesse que mandar mensagem como há 200 anos atrás, em vez de mandar um WhatsApp, você estava mandando um pombo correio. Você sabia se chegava, quando chegava, não é? Entretanto, a educação continua utilizando essa tecnologia ultrapassada e que foi criada na Prússia por um regime militarizado justamente para conter movimentos revolucionários do povo que tinham acontecido lá na Revolução Francesa. eles com receio só para entender um pouco de história porque se a gente entende como os processos se deram a gente consegue olhar aquele relógio por dentro e trocar as peças que não funcionam mais. Então assim, teve a Revolução Francesa, o povo depois as classes dominantes, inclusive teve barbárie, cortaram cabeças e outras coisas e isso até hoje é utilizado como linguagem para tentar frear os ímpetos de qualquer revolução popular que venha a trazer maior justiça para o povo e aí foram chamados os intelectuais da época a desenvolver um modelo de educação que reprima nas pessoas qualquer instinto de se juntarem de se mobilizarem para exigirem direitos e o modelo que saiu foi esse da escola que a gente tem até hoje que eu, você os seus filhos e se a gente não fizer nada os nossos netos continuarão passando que essa escola é muito parecida com as fileiras militares são carteiras separadas umas das outras enfileiradas assim como os soldados ficam enfileirados marchando dentro de um quartel um professor no nível mais alto que os demais que é justamente para criar aquele fator psicológico de eu sei eu passo conhecimento e vocês só absorvem através daqui de um conhecimento que é um conhecimento que o Pierre Bordier chamava de arbitrário cultural ou seja o estado determina o que é a cultura que você tem que saber do jeito que você tem que saber e tudo que você aprendeu dentro de casa que aprendeu por conta própria não tem valor nenhum porque não há diálogo entre as culturas inclusive isso é parte de boa parte do ressentimento que é muito bem explorado pela extrema direita vocês já devem ter percebido que eles distorcem essa situação para criar outros movimentos de manipulação ideológica mas ele distorce para o cara falar assim ele não respeita a cultura que você tem na sua casa ele quer impor a cultura do outro para você mas na verdade é o próprio estado que sempre faz isso sempre manipula seja de uma maneira mais ostensiva ou de uma maneira mais sorrateira mais dissimulada como o próprio modelo da escola que faz com que um grupo de pessoas ali desde a sua terra e idade que tem características muito semelhantes porque qualquer classe de aula qualquer escola você vai encontrar gente que está mais próximo da vida que você tem do que da vida de uma outra escola de um outro bairro com uma outra classe social e aquilo que era para juntar pessoas com histórias de vida parecidas para umas ajudarem as outras aprenderem desde cedo a cooperarem umas com as outras é feito justamente o contrário é criado na cabeça daquela criança desde cedo de que olha o carinha do seu lado na sua frente atrás e do outro lado os seus quatro lados são adversários que vão disputar uma vaga lá na frente onde só cabe um que é esse conceito de competição que o capitalismo impõe sobre as pessoas e aí fica aquela classe de 40 pessoas de crianças que não são estimuladas aos 40 serem vencedores mas a um só ser vencedor através de provas que testam conteúdo e não conhecimento por exemplo tanto que você você que está aí do meu lado provavelmente deve ter uma idade mais adulta que o nosso público normalmente é a partir de 25 anos até 60 você sabe que muito daquela decoreba que te fizeram passar horas e horas a fio estudando na escola hoje você não aproveitou de nada você jogou tudo fora não aproveitou porcaria nenhuma para a sua vida e a consequência disso e a consequência disso é que você ao não aproveitar o cérebro é muito esperto ele joga isso fora e você não aproveitou então nós temos que fazer escolas que sejam adaptadas à realidade do do mecanismo cerebral do mecanismo social das pessoas porque eu estou explicando um pouco sobre como é que se construiu essa atual escola que a gente está para depois a gente entrar nos modelos que a gente poderia ter e aí a gente começa a viver uma antinatureza porque o ser humano por sua própria natureza ele tem que ser social senão ele sequer sobrevive ele é um dos poucos animais na natureza que ele nasce totalmente frágil inclusive há estudos que o ser humano seria um animal que ele nasce metaforicamente falando óbvio com dois anos de prematuridade ou seja durante dois anos ele não consegue se virar sozinho é diferente por exemplo de um cavalo que nasce e poucos tempos depois ele já está andando sozinho é diferente de cobras e tantos outros animais que aprendem e são obrigados a se virar se você deixar uma criança humana tentando se virar ela vai morrer então a gente precisa de comunidade para existir porque então depois que a gente cresce a gente absorve essas ideologias que não se sustentam na vida prática de cada um por si Deus para todos eu vou pisar em cima de todo mundo porque não tem espaço para todo mundo então eu tenho que me virar então é mais ou menos isso que está acontecendo você quer complementar alguma coisa Julinho? nessa questão pegando todo esse norte eu acho que você já adiantou bem o que é esse direcionamento desse bate-papo dessa conversa nossa aqui hoje sobre esse tema importante porque como fala a gente falar chegar nesse ponto ponto hoje não trazer o que foi 2020 não trazer o que foi 2021 é como tipo assim a gente chegar e mostrar só a frente do começo desse problema só a ponta porque se pegarmos a realidade da nossa região mesmo não precisamos ir para Santa Catarina não precisamos ir para Suzano Taboão da Serra não precisamos ir para nenhuma dessas cidades vamos falar da nossa região recentemente foi relatada a questão de um caso de violência com faca em escolas da Vila Industrial recentemente aqui no município em grupos do WhatsApp surgiu uma carta de uma criança ameaçando a outra são coisas que fogem de uma cultura que fogem até da questão da cultura religiosa da nossa região aqui algo que absurdo mesmo só que na contrapartida o que a gente observa um governo administrações públicas municipais querendo falar que o IDEB está alto destaques em Olimpíadas como a Olimpíada Brasileira de Astronomia que é o OBA que é um projeto que roda muito nas escolas municipais Olimpíada de Matemática está tendo destaque mas infelizmente esse destaque é um destaque seletivo porque são crianças que não tiveram aquele prejuízo da pandemia são crianças que tiveram uma atenção maior por grupo X de professores e aí acaba tendo essa desigualdade uma pequena minoria desse grupo de alunos faz com que a qualidade do ensino pareça que está nas alturas mas não está porque você pega a realidade da região quantas reformas a gente viu nas escolas de São José dos Campos por exemplo São José dos Campos gasta milhões anualmente em reformas das escolas para Ibuna por exemplo nos últimos dois anos não teve reforma isso a gente tem um documento da própria diretoria de ensino que fala que não tem e isso também é um fator impactante porque você pega uma criança que tem o seu desenvolvimento pedagógico que precisa de uma área de lazer de uma área de recriação não tem às vezes vai ter que brincar no gramado às vezes vai ter que brincar num vão entre dois blocos do prédio e isso também influencia na questão do bullying isso influencia também a questão da violência novamente falando desse tema e favorece também a questão da desigualdade porque você pegar por exemplo tem escolas aqui falo da minha realidade para Ibuna tem crianças que tem que usar um vão entre dois blocos do prédio como área esportiva para praticar educação física tanto que o professor de educação que estava física dava aula de educação física pedia até exoneração por conta das condições de trabalho perfeito então inclusive existem essas diferenças até do ponto de vista material inclusive era uma discussão que ia colocar mais profundo mas eu acho que pega muito carona nisso que você trouxe essa questão que está em discussão do novo velho ensino médio que dentro desse processo de voltar a um Brasil estamental de castas a gente não tem castas como na Índia que você já nasce e você não pode sair mas na prática a mobilidade social acaba gerando isso quem lembra antes dos governos PT Lula o desenho basicamente era esse se você era filho de pedreiro você ia crescer para ser o próximo pedreiro o filho da cabeleireira cabeleireira o filho do banqueiro banqueiro filho do advogado advogado e assim basicamente as pessoas só entravam para substituir umas as outras e essa mobilidade social ela foi quebrada um pouco com a geração de oportunidades que é fundamental porque a partir do momento que você cria oportunidades para todos independente da cor da renda da religião do gênero você consegue selecionar melhor aquele inclusive dentro do ponto de vista da própria satisfação pessoal da pessoa onde ela fica menos pessoal da pessoa é ruim esses pleonasmos acontecem ao vivo gente é que assim é que você quando você cria condições da pessoa em descobrir suas vocações e aquelas vocações são tão reconhecidas do ponto de vista social e econômico quanto qualquer outra você começa a ter profissionais melhores porque ele passa a fazer aquilo que ele gosta e não só por obrigação só para levar para dentro de casa mais dinheiro por exemplo você evitaria ter tantos médicos da classe dominante alta gente que não suporta gente por isso que você chega muitas vezes num posto de saúde e o cara nem olha para a sua cara porque é aquele cara que fez o curso porque é o que dava dinheiro porque o papai mandou fazer esse daí porque dá dinheiro e dá status e muitas vezes ele tirou uma oportunidade de um outro que teria muito mais condições e de outra maneira ele próprio poderia estar mais satisfeito se ele tivesse encontrado suas próprias vocações se ele tivesse se estimulado e de repente ele fosse um professor de literatura fosse um poeta não sei seja qual for a gente precisa criar uma sociedade mais sadia onde todos possam contribuir naquilo que eles tem maior facilidade maior potencial só que com esse tipo de modelo de opressão de manutenção da dominação isso nunca vai acontecer e o novo e o tal novo nova a tal nova nova vinha justamente para isso muita gente talvez não se recorde do tipo de atrocidade que foi sendo desenvolvida e naturalizada ao longo do governo Bolsonaro principalmente na área da educação mas lembrando que primeiro nós tivemos quatro ministros e quase tivemos um quinto que durou um dia porque fraudou o currículo e descobriram antes dele sequer tomar posse mas a gente teve inicialmente um olavista que não falava nem português e que não tinha a menor noção do que era educação que foi indicado diretamente pelo Olavo de Carvalho depois entrou um outro olavista que não sabia sequer escrever e que falava em fazer patrulhamento ideológico de maneira escancarada dentro da escola que era o Weintraub e chamava inclusive aquela coisa que o bolsonarismo muito gosta de fazer acuse os outros daquilo que você faz eles queriam fazer patrulhamento ideológico e acusavam os outros de fazer e na verdade ele conseguiu destruir até Enem porque ele é um total inapto pegou-se basicamente o Bolsonaro pegou em cada área e colocou quem é o pior dessa área para eu colocar no lugar quem que vai na antítese do que se espera dessa área para eu poder desmontar a república porque muita gente confundiu Juninho o que é desmontar república do que é desmontar a democracia o Bolsonaro nunca foi antidemocrático até porque na democracia ele venceu ele só passou a ser antidemocrático na reta final da eleição quando ele acordou e viu que ele não entregou absolutamente nada para o país nos quatro anos que ele foi presidente ele viu que ele não tinha entrega nenhuma e portanto as pessoas quando olhavam viam aquela fumaça um escândalo por dia mas não um escândalo para criar para acobertar outro para acobertar outro mas de realização real o Bolsonaro não tinha absolutamente nada para entregar e aí o que que acontece perdeu a eleição e ele percebendo isso começou a tentar de toda maneira se agarrar ao poder mas até então ele sempre foi democrático mas o que ele fez foi desmontar a república ou seja fazer com que todas as instituições fossem perdendo a credibilidade para que a gente vivesse e começasse a entender como natural o cada um por si daquela realidade que sempre o elegeu que era dos morros cariocas lá do rio das pedras que basicamente são dominados por máfias policiais através das milícias e por igrejas caçaniques que manipulam a cabeça das pessoas tanto que foram esses dois segmentos mais fiéis a ele até o final portanto ele queria criar essa coisa do bang bang do faroeste americano naturalizar isso e muitas das pessoas compram essa ideia até hoje até agora a ficha não cai vocês veem que diante desses efeitos colaterais que estão explodindo que eu costumo chamar são um coringa em cada esquina que a gente desenvolveu e agora porque eles estão atingindo o objetivo são pessoas que não olharam para si eram pessoas muito reservadas muitas vezes sofreram bullying que elas não acreditam em si mesmo e perceberam que a única maneira delas terem protagonismo é aparecendo fazendo um estrago monumental no país e cada vez eles vão escalar mais a maior prova disso inclusive eu cheguei a falar isso vocês procurarem em um vídeo eu falei quando teve aquele menino que já pegou uma outra situação de Suzano e repetiu replicou o menino de 13 anos primeiro invade uma escola de adolescentes agora isso já não choca mais porque já teve um que fez então agora esse aqui foi na creche para chamar mais atenção e a maior prova disso que ele terminou o massacre que fez e foi até a delegacia se entregar e fez questão de mostrar o rosto para o Brasil inteiro ver então se a gente tomar se a gente tomar por por real que isso que as pessoas que isso não tem um impacto direto dessa ideologia que foi implementada e muito inclusive por meio da educação e por meio da lavagem da dessucateamento do conceito de educação na cabeça das pessoas quantas vezes vocês não viram durante a pandemia e depois dela o governo Bolsonaro desestimulando os pais a mandar filho para a escola defendendo um home homeschooling ou seja educar seu filho na sua própria casa não precisa mandar para a escola não inclusive esse projeto da Damares que era ministra dos direitos humanos e pegando a sequência né Julinho continuando que hora que você voltou eu estava só dando uma personalização até você voltar então a gente passou pelo Weintraub que teve aqueles escândalos todos que eu não vou nem enumerar aqui entrou o pastor evangélico que é aquele que estava envolvido na corrupção mais grosseira casca-grossa vendendo nacos da verba da educação para ser negociada através de pastores que negociavam inclusive por com barras de ouro isso daí porque barra de ouro e joias para quem não sabe barra de ouro joias e obras obras artísticas de alto valor agregado são as três maneiras de maior evasão de divisas que existem no mundo inteiro porque você faz como vocês viram nas joias que o Bolsonaro recebeu como suborno da Arábia Saudita um pequeno conjuntinho você carrega 20 milhões de reais não dá para carregar isso em dinheiro vivo não dá para você fazer em transações porque vai acabar rastreando mas você põe um estojinho daquele debaixo do braço você está com 20 milhões você pega um quadro do Picasso você tem 100 milhões de reais enrolado debaixo do seu braço então é por isso que essas coisas são dadas tanto valor assim não pelo valor que elas têm em si mas pelo valor de transação dentro desse mercado negro da classe dominante e aí esse cara que muita gente focou muito na corrupção mas esse cara teve uma frase dentro desse processo de socrateamento que ela é vital para a gente entender o estado de coisas que a gente está chegando ele falou certa vez que era um absurdo essa coisa de todo mundo poder fazer faculdade que só alguns deveriam poder fazer faculdade e o resto os filhos da maioria que se contentassem a fazer um cursinho técnico vocês devem lembrar o Juninho deve lembrar disso ou seja ele estabeleceu na cara que só os filhos deles podem ter acesso ao conhecimento e portanto podem ter acesso às melhores oportunidades enquanto os seus têm que se contentar a ser o ajudante de ordem ser o cara que limpa os pratos e outras coisas e por que que eu estou dizendo isso porque a base desse tal novo ensino médio que começou lá no Temer e chegou aqui é que estão brigando é exatamente isso transforme eles precarizaram o mercado de trabalho de tal forma de modo que as pessoas inventaram para as pessoas que o desemprego era a culpa de existirem muitos direitos muitas regalias as pessoas caíram nessa conversa abriram mão de direitos com receio de perder tudo e ficar sem nada o que aconteceu ficaram mais vulneráveis ainda ao desemprego aí elas foram precarizadas e tiveram que elas próprias montarem um CNPJ para elas continuarem empregadas mas empregadas de um terceiro ela própria fornecendo todas as ferramentas da empresa por exemplo os motoristas de aplicativo o que que é o motorista de aplicativo é um cara que ele entra com o carro ele entra com a mão de obra ele entra com a gasolina ele entra com o tempo dele ele entra com tudo e hoje o capital só entra com a ponte de um aplicativo entre o cliente e ele para fazer o serviço e o cara fica com a maior parte do ganho sem assumir responsabilidade para nada quando você vem falar nessa questão da precarização o termo mais correto a uberização das profissões eu destaco a questão voltando um pouquinho no ensino médio no novo ensino médio porque aqui no estado de São Paulo foi o aquela instituição centro Paulo Paulo perdão agora da ETEC Paula Souza Paula Souza isso ele foi responsável por ganhar o processo licitatório para gerir a formação técnica do novo ensino médio no estado só que por conta dessa uberização eles acabaram terceirizando para outra empresa aí o que acontece essa empresa pega um professor que vai ganhar às vezes um terço um quarto de um professor da rede para ter que trabalhar de quatro a cinco horas com a mesma turma um curso técnico curso técnico desse que muitas das vezes não condiz com a realidade do município por exemplo vamos falar vem um curso técnico de rádio e tv para o município de Paribuna a realidade do município é um curso de rádio e tv ou seria um curso um auxiliar administrativo um curso de turismo eles acabam fazendo essa bagunça fazem colocam cursos capacitações que não tem realidade não tem nexo com a comunidade local e também como diz é a uberização da profissão que aquele mesmo cara que é o motorista do aplicativo se encontra na condição desse professor que é o professor do curso técnico de uma escola que está terceirizada para outra para querer enfiar cabeça abaixo dos alunos um curso que muitas das vezes não vai servir de nada que vai servir apenas para tirar tempo do aprendizado básico deles perder a oportunidade de eles terem feito um ensino médico com mais qualidade em matérias que com certeza poderiam ajudar no pré-vestibular numa matéria que poderia ajudar eles a prestar um ENEM mas acabam que daí nem um curso técnico nem um aprendizado digno para prestar uma prova do ENEM prestar um vestibular por conta do que? da uberização da educação Opa, eu desligo o som aqui para não ficar atrapalhando é assim isso vem inclusive em dois mecanismos como eu estava falando para as pessoas aqui porque agora vocês viram na prática no relato do Juninho que está ali na fiscalização diária como vereador é um dos poucos vereadores que eu conheço que realmente cumprem sua obrigação de fiscalizar os gastos públicos vocês lembram que eu falei que o que acontece o rico além de não gerar emprego e não pagar impostos mediante essa ideologia que inventaram que o rico não precisava pagar impostos porque ele gera empregos e eu provei hoje num vídeo que é o contrário que eles sempre demitem eles ainda estão ocupando o NACOS do Estado quando ele fala esse caso concreto do Centro Paula Sousa é o que? uma fundação pública que terceiriza o serviço o serviço para uma outra instituição e aí o que acontece? toda vez que você quarteiriza vai um monte de dinheiro que cai na mão de uma terceira empresa essa terceira empresa tira a parte dela do lucro e repassa para poder recontratar os profissionais ou seja nessa brincadeira que passou em duas mãos passou do Estado do Estado para o Centro Paula Sousa e do Centro Paula Sousa para a terceira que ele contratou todo mundo ganhou um pouquinho e quem é que perdeu pagou essa conta no final? o professor que tinha que dar aula para você que vai ser o culto geek e você que será o futuro professor daquela profissão que está aprendendo ou seja por isso que sobra muito pouco para quem está na ponta por isso que sobra direito porque esses que não trabalham que vivem desses conluios através dos mecanismos do Estado eles surrupiam eles sangram todo esse processo todo esse excedente do processo e quando chega na ponta não chega nem metade do capital que poderia ter chegado e assim garantido um professor que poderia se ganhasse bem ficar só naquela aula e consequentemente ele conseguiria dar uma aula melhor como ele ganha mal ele tem que dar aula ali em outro lugar e em outro lugar e ele vive cansado e toda a aula dele é ruim por mais que ele tenha boa vontade de dar que seja um professor exemplar não estou nem julgando professor que é ruim não tem professor ruim também mas ele vai vive tão exausto de tanta carga de trabalho que por mais que ele se esforce ele sempre vai entregar menos do que ele poderia e por quê? porque no meio do caminho entrou esses malandrões que ganharam tudo sem trabalhar e essa é parte do processo uma outra parte do processo desse processo de mecanização e que ele é mais cruel é essa parte da alubilização que transfere para o indivíduo a responsabilidade do fracasso então tem todo esse processo de pequenas e grandes corrupções ao longo do processo onde não sobra nada para ele mas quando não deu certo é porque você não se esforçou direito é porque você não soube correr atrás ou seja transfere para o indivíduo toda essa carga de pressão sobre os resultados e o cara não dá conta ele pira e ele fica sem ir você pode ver boa parte dessas pessoas fazem o discurso o tempo todo ah eu me viro a política eu vou cada um por si Deus para todos e é exatamente isso que eles querem porque quanto mais atomizado você tiver menos força você tem para brigar não é à toa que houve sempre um discurso muito forte para acabar com a força de sindicatos por quê? porque uma andorinha só não faz verão mas várias andorinhas mudam a realidade quando você destrói a capacidade de articulação dessas pessoas usando muitas vezes um ou outro exemplo de sindicalista que não prestava que também tem tem em tudo quanto é lugar aproveitador e aí você usa esse pretexto aí você divide as pessoas e divididos é muito fácil de manipular a todos e convencer a todos foi exatamente isso e esse modelo do novo ensino médio vem exatamente com isso ele pega transforma você num empregado precarizado uberizado que você paga para trabalhar grosso modo é isso sem direito nenhum se você bater a sua moto entregando o aplicativo problema seu você troca a moto você conserta você perde se você ficar machucado e aleijado problema seu esse é um a menos aqui tem mais dois três na fila ali para concorrência essa é a ideia e ele vende para você não ficar se sentindo desculpa o palavreado um merda ele vende que você é um empreendedor olha agora você é um empreendedor você faz sua hora você está ali no uber você só trabalha a hora que você quer será que é verdade? eu não acredito porque a grande se fosse assim eu só trabalho a hora que eu quero a grande maioria dos motoristas de aplicativo entregadores de aplicativo não estavam trabalhando 10, 20, 30 horas ou se eles estivessem trabalhando essas 15 horas diárias uma vez por semana eles já estavam ricos numa hora dessa mas o que eu vejo é que essas pessoas estão trabalhando cada vez mais colocando cada vez mais a segurança delas em risco em risco por conta da estafa por conta dos equipamentos delas e outras coisas porque elas estão não livres porque elas não são empreendedoras porque elas estão escravas do boleto porque o boleto continua vindo cada vez mais caro e aí ele tem que correr atrás pra dar conta do boleto que chegou até a hora que ele acreditou um bagaço e uma coisa pra as pessoas devem não ter conhecimento mas tem sido divulgado tem sido falado a questão desse empreendedor que até então não tinha essa imposição por parte dos municípios na cobrança da emissão das notas fiscais agora é regra é lei e isso vai encarecer mais ainda esse empreendedor vamos lá o empreendedor que ganhava dois mil reais sendo empreendedor sendo o MEI ele com certeza vai ter um gasto adicional que vai vai morder de dez até mesmo vinte por cento conforme o trabalho dele com a emissão dessas notas fiscais então é mais comida saindo do prato dele pra tá enchendo o contribuindo com o Estado que ao invés de ajudar acaba tirando mais ainda né sim o MEI foi uma grande maneira de arrecadar e o Estado fingir que ele gerou emprego então ele formaliza alguém que tá informalizado mas na verdade o cara não tem direito nenhum não tem cobertura nenhuma e aí ele vai criando essas novas burocracias não é pra resolver o problema do cidadão é porque aí ele coloca mais um financiador de campanha por assim dizer pra receber pra tomar mais um pouquinho mais um naco é mais ou menos vou dar um exemplo Juninho as vistorias pra transferência de veículos hoje você é obrigado a pagar uma empresa terceirizada pra fazer o serviço que é a cobrigação do Estado fazer por quê? porque entrou ali sempre alguém que o Estado contrata um terceiro pra ficar com uma grana de burocracia por quê? porque depois sempre tem um agente ou outro do Estado que vai lá e toma 10% quando tá na mão do Estado essa corrupção é mais difícil de acontecer vou dar um exemplo pra vocês prático se eu ter pega a varrição de rua de uma cidade qualquer sei lá Taubaté São José dos Campos São José que é é feita por uma empresa pública são cerca de 400 trabalhadores como é que eu vou tomar 10% de cada um desses 400? alguém vai abrir o rico então não dá pra eu tomar esse dinheiro que eu pago de salário vai inteiro pra essas pessoas agora se eu falo olha não dá certo que o serviço é mal feito outras coisas vamos terceirizar depois eu vou pegar um caso aqui de Paraibuna que é a terra do Junico vamos terceirizar vamos daí o que que eu faço eu terceirizo demito todas essas pessoas e eu contrato uma empresa que vai contratar essas mesmas pessoas que já variam a rua só que pagando menos pelo mesmo serviço ou seja se o cara ganhar menos você acha que ele vai trabalhar mais contente ele aceitou porque se ele precisava mas já é um serviço ruim e aí o que que acontece eu recontratei a empresa ela tá pagando 30% a mais pra quem tá fazendo o serviço e ela tá separando no atacado pra mim 10% porque aí eu tenho que acertar a propina com um só não é com 400 e aí rolou a roubalheira que mantém essa estrutura toda e é por isso que eles terceirizam todo e qualquer serviço e muito tonto fica defendendo que não porque a iniciativa privada é uma maravilha vai lá no PROCON e olha pra vocês verem as reclamações quase todas são de serviços privados e toda vez que um serviço público ele é privatizado ele é concedido ele acontece duas coisas primeiro para de chegar cumprir sua função social que é o que? fazer o serviço que é estratégico e público chegar em todo mundo por exemplo água, luz, telefone e o cara começa a levar só onde é mais fácil aonde que tem prédio? ali eu quero pôr porque eu só estico um cabo e atendo 400 famílias uma vez só ah, eu vou levar lá na roça? não lá eu vou ter que andar 10 quilômetros de fio para atender 10 pessoas então aonde precisa chegar não chega e Paraibuna tem um exemplo né, Juninho a tal da Caepa que inclusive vai de encontro Caepa é uma espécie de Sabesp municipal lá de Paraibuna Paraibuna ela geria sua própria gestão de água e esgoto então aquele os vereadores e o prefeito da época inclusive acho que era presidente da Câmara na época é o atual prefeito salvo engano na época na verdade só para dizer o atual prefeito era vice-prefeito a pré-candidata prefeita era vereadora que encabeçou o bloco de vereadores para aprovar a concessão de um molde que ficasse impedido a intervenção a participação da Sabesp nessa concessão de um molde que criou-se uma empresa para criar como é que fala criou um grupo para criar essa empresa e essa empresa sim vinha gerir o saneamento básico do município então vocês perceberam então assim para você que está nos vendo para você entender como é que é esse mecanismo porque o senhor Tarcísio de Freitas vai vir jogando essa lorota para tentar entregar o controle da Sabesp para a iniciativa privada então prestem bastante atenção eu vou fazer um vídeo depois específico semana que vem detalhando isso daqui inclusive mostrando os dados mas basicamente esses vereadores e o prefeito da época chegaram com a mesma conversinha mole do seu Tarcísio falando que precisava privatizar o serviço público para chegar em todo mundo para melhorar para tratar esgoto para nunca mais faltar água aquela bravatalhada toda que eles sempre falam e mais que fazendo assim entregando para a iniciativa privada o preço ia baixar vocês sabem o que aconteceu? seis anos depois tirando os dois primeiros anos na hora que entrou no período Bolsonaro de 2019 em diante os aumentos foram sempre da ordem de em torno de 15% todo ano com uma inflação de 3% de 5% de modo que em apenas seis anos o preço da água e do esgoto praticamente dobrou em Paraibuna quando a gente teve uma inflação de pouco mais de 40% eles aumentaram o preço do serviço de água e esgoto na cidade de Paraibuna após ele ser privatizado ou concedido não sei exatamente o modelo o Juninho vai falar com maiores detalhes mas ele dobrou de preço então senhor Tarcísio o que você acha que vai acontecer você que está aí do outro lado se ele entregar o controle da água e do esgoto para a iniciativa privada você acha que vai baixar? você acha que você que está naquele bairro periférico que é caro levar o sistema de coleta de esgoto de água a água vai chegar os caras vão ter interesse de levar lá e falar mas está no contrato nem a Sabesp cumpre o contrato e tem um detalhe que você talvez não perceba antes de eu passar a bola aqui para o Juninho você já pode ver que já começou a estratégia do próprio governo sucatear o serviço da Sabesp podem ver que desde que o Tarcísio entrou aumentou bastante as reclamações o serviço que faltava água levava 10 horas para consertar está levando dois dias que é para você ficar de saco bem cheio com a Sabesp e falar tem que vender mesmo e depois que vender pode esperar que daqui a quatro anos você está pagando o dobro igual os moradores de Paraibuna já estão pagando o dobro praticamente o dobro 91% a mais graças a essa transferência do serviço que era público para tal da Caepa você pode complementar aí só para falar para as pessoas entenderem um pouquinho quando a gente fala de Caepa em Paraibuna Caepa que é a companhia de água e esgoto do município de Paraibuna a Sabesp por exemplo para vocês que nos assistem quando ela vai participar de um pregão de uma licitação para gerir água e esgoto dos municípios é uma licitação onde outras empresas como o SAE participa empresas se não me engano de economia mista igual o SAE a Sabesp eles participam e apresentam a melhor proposta com um valor que vai ser rentável para o município já no caso da Caepa foi uma concessão direta no qual não teve nenhum outro grupo não teve nenhuma outra empresa com uma proposta de 30 milhões para concessão dos 30 anos só que se a gente pôr na ponta do papel hoje a Caepa deve tirar muito mais que 1 milhão por mês aqui em Paraibuna então se você faz as contas os 30 anos são 360 meses são 360 milhões então são 330 milhões acima do que era o contrato dela já é algo mirabolante é algo tipo assim fora da realidade do município para vocês terem noção esse contrato da Caepa é equivalente a 3 anos do orçamento de 2023 que é o maior da história de 104 milhões é muito dinheiro é muita coisa só que daí a gente para alguns problemas a Caepa aqui em Paraibuna se comparado o último valor na época quando ainda era gerido pelo município serviço de água no município a água da Caepa ela ficou 91% mais cara a questão de muitos bairros tem uma cobrança de 100% de tarifa de esgoto só que apenas tem a coleta não tem o tratamento desse esgoto é algo que você pega as cidades de eu estava vendo São Bernardo do Campo por exemplo lá não se cobra o 100% daí você pega Paraibuna que tipo assim está em construção esse projeto ainda já tem esse 100% é uma conta que sobra para o povo o povo tem que pagar para manter isso e quando a gente fala como a gente estava dando um exemplo foi falado pelo Franklin da questão de dividir o lucro disso ao invés de ter 400 funcionários você direciona um só aqui está acontecendo também com a questão futura da taxa de coleta de resíduos que futuramente com certeza vão entregar de mãos abanantes para uma empresa gerir a gente pega a questão por exemplo da zona azul do município você vai ter o debate ainda para a gente falar sobre a terceirização de estradas rurais que é um projeto que logo logo vem à tona o município hoje conta com transporte municipal alternativo praticado por motoristas autônomos mas também foi aprovada uma lei aqui em Paraibuna lei do executivo no qual que regulamenta e vai conceder a concessão dessas linhas para uma única pessoa e esses que trabalhavam de forma individual vão ter duas opções trabalhar por às vezes um terço um quarto do que recebe ou procurar outro emprego essas demandas que são projetos polêmicos projetos que sempre foi muito criticado por votar contra mas com o meu entendimento eu acho que se a gente tem um recurso próprio esse recurso tem que ficar no município tem que ficar na mão das próprias pessoas da sociedade ao invés de fazer uma lei que cria uma regulamentação que vai permitir a concessão de transporte porque o município não se organizou não criou uma cooperativa desses próprios transportadores do modo que regulamentasse o trabalho deles e eles permanecessem ainda com o seu ganha-pão mas não infelizmente nessa uberização das profissões na uberização da educação como é o carro norte dessa live a uberização das pessoas as pessoas daqui uns dias pra olhar no espelho vai ter alguém representando ela por conta que é mais barato sei lá porque a pessoa vai ser menos bonita a pessoa vai ser menos inteligente e é algo que a gente tem que sempre tá debatendo a gente tem que trazer esse debate pras pessoas entenderem ah o Juninho o Franklin estão falando que eles são contra o avanço negativo nós somos a favor do avanço nós somos a favor da questão de dias melhores somos a favor da sustentabilidade como acabei de dizer a gente defende a criação de cooperativas que empregue e permaneça o trabalho no município não uma empresa por exemplo que saia lá de Campinas que vai vir engerir o transporte municipal de Paribuna como acontece hoje no transporte escolar estadual uma empresa sucateada uma empresa ruim que vem com preço tipo assim o transportador quando o município pagava ganhava 3, 4 mil reais hoje o motorista dessa empresa ganha 1.500 1.800 reais para andar com 40 50 crianças num carro em condições deploráveis mas é um pouquinho disso que a gente vem fazer a live a gente vai voltar bater muito nessa tecla porque só a conscientização para mostrar para vocês que é possível fazer mudança é possível fazer transformação de forma orgânica de forma coletiva e principalmente havendo respeito quando há de construir esse tipo de políticas sociais políticas públicas para atender o bem da população que é o que a nossa carta magna rege o direito o respeito a dignidade basicamente eles criam a figura do atravessador de um serviço que era entre você e a prefeitura portanto a renda poderia ser maior e aí ele põe um cara no meio do caminho para dividir a grana eu vou ler alguns comentários aqui o Zé Ayrton está falando que ele é contra as terceiras ações a Fátima que os trabalhadores pagam muitos impostos os que ganham muito os que ganham muito mais tem que pagar com certeza os donos do jatim também no Brasil você paga IPVA mas o dono do jatim não paga e mais lá em Minas Gerais até o IPVA o seu Zema desse líder da extrema direita quer que o rico não pague porque os caras deram 5 milhões de reais para ajudar na campanha dele ele está propondo anistia para uma dívida de cerca de 600 milhões de reais que os donos de locadoras entre os maiores beneficiários os donos da localiza que deram dinheiro para a campanha dele não precisariam pagar o povo paga 4% ele quer que o rico pague só 1% daí o alguém o Evandro falou que o gado acha que todo mundo está na terra plana daí já apareciam os bolsonaristas mugindo aqui que eu não consegui ler direito o que está falando mas também não é coisa significante mas basicamente por que a gente está falando desses processos na educação primeiro em relação a setores estratégicos como água energia por que tem que estar na mão de governo primeiro porque o governo vai priorizar o que precisa para a população e não o que dá mais lucro segundo quando você tem uma gestão que não foca em lucro mas em diminuir o preço do acesso a água do acesso a energia você cria vantagens competitivas para o seu povo em relação aos concorrentes externos então se a sua energia é mais barata se produzir no Brasil então fica mais barato então é melhor você em vez de mandar produzir celular na China que o brasileiro vem consumir e falar opa vamos produzir no Brasil porque lá é mais barato produzir mas quando a gente fica igual estava no governo Temer e Bolsonaro equiparando o petróleo mesmo sendo produtor de petróleo ao valor externo o que que você faz você acaba com essa vantagem estratégica e natural que você tem e acaba não gerando empregos de qualidade no país então é por isso que é importante não cair nessa gaiatice que muito bobo fala tem muito tonto Juninho que acha que empresa pública é uma empresa igual a empresinha que ele montou na casa dele que só existe para dar lucro empresa pública existe para dar lucro sim mas não para ela para ela dar lucro para o país para ela criar vantagens para o país e aí entra a educação e aí entra essa reforma do ensino médio que quer fazer com que as pessoas deixem de aprender coisas essenciais como por exemplo a gente está vivendo um grande problema no mundo inteiro que o mundo inteiro está focado nas questões ambientais esse novo moderno ensino médio que foi proposto extingue aulas de biologia sabe para quê? para ensinar você a fazer brigadeiro gourmet porque você vai ser um empreendedor de brigadeiro gourmet agora você para e pensa se os 40 adolescentes naquela sala de aula aprenderam a fazer brigadeiro gourmet todos eles forem ser empreendedores de brigadeiro gourmet eles vão vender para quem esse brigadeiro gourmet e da onde eles importaram isso? eles importaram isso dos Estados Unidos lá no início da precarização eu sugiro para quem está nos assistindo que assista um documentário o primeiro documentário do Roger Moore um documentarista americano que chama Roger e eu esse Roger era o dono da GM esse Roger Moore depois fez vários outros documentários ganhou até Oscar sempre de maneira bastante incidente nessa atrocidade que o capitalismo quer fazer sobre as pessoas transformar as pessoas em carne moída ele veio de uma cidade pequena que se chamava Flint nos Estados Unidos que a cidade inteira ela era mantida por uma fábrica da GM uma das primeiras fábricas da GM nos Estados Unidos ficava na cidade dele e com essas reformatações para fazer mais barato não falam que o rico está sempre preocupado em gerar emprego pois bem a GM achou que era mais vantagem fechar a fábrica que gerava emprego lá para os americanos e abrir uma no México e o que aconteceu ela foi lá e fechou e acabou com a cidade a cidade virou uma cidade fantasma o que os governantes fizeram Juninho isso aqui vocês podem ver lá no documentário isso que está fazendo agora vamos essas pessoas ficaram sem emprego mas vamos dar cursinhos para ele aprender a fazer artesanato para ele aprender a fazer coxinha para ele virar um empreendedor de si mesmo aliás você lembra do kit gay Juninho que o Bolsonaro inventou que até hoje ninguém achou uma madeira de broca é uma madeira então o kit gay ninguém achou mas tem uma porque o kit gay seria patrulhamento ideológico para fazer as crianças virarem gays engraçado que tinha desde que o mundo é mundo existe gay animais existe homossexualidade entre os animais cachorro gato qualquer bicho mas e nenhum deles leu esse kit gay para virar gay né mas é uma invenção isso mas uma coisa que é real e você pode hoje hoje no site do SEBRAE por exemplo é o patrulhamento ideológico a cartilhazinha do SEBRAE com a turma da Mônica para ensinar as crianças a serem empreendedoras como é bom elas serem empreendedoras e ainda faz um detalhe como as pessoas estão se tocando que ela não é empreendedora nada que é só um jeito de tirar direito para ela eles criaram duas categorias de empreendedores aqueles que são empreendedores por vocação que são os verdadeiros empreendedores e aqueles que são por necessidade então você vira um empreendedor por necessidade ou seja é um nome bonito para falar você é um empregado precarizado quando teve a exemplo do que o Juninho falou dessas mudanças no meio para criar novas burocracias para tirar mais dinheiro do seu bolso a TV Vanguarda fez aqui da região do Vale do Paraíba eu estou falando porque tem gente aqui que vê do Brasil inteiro por isso que eu falo a TV Vanguarda aqui do Vale do Paraíba fez uma matéria com uma dona de salão de beleza que olha ela era advogada perdeu perdeu o emprego montou um salão de beleza porque o sonho da vida de quem se forma como advogado muito provavelmente deve ser montar um salão de beleza não é e aí o que que ele ela pegou essa advogada que montou esse salão de beleza e começou a mostrar que todas as supostas funcionárias da dona do salão de beleza eram todos terceirizados ou seja a cabeleireira dela era a manicure era tinha até uma que aplicava ozônio lá que era todo meio todo mundo meio ou seja todo mundo empreendedor trabalhando para um empreendedor ou seja precarização em cima de precarização para as pessoas não terem direito não terem direito aos seus direitos trabalhistas receberem menos criar uma série de não conseguirem nunca se aposentar a gente viu durante essa tragédia que aconteceu nas escolas semana semana passada o que vem por aí uma professora de 71 anos coitadinha mal conseguia parar em pé por isso um menino de 13 anos conseguiu matá-la 71 anos que já estava num momento da vida de curtir podia até dar uma palestra de vez em quando numa escola mas estava dentro de uma sala de aula ainda porque porque gente mal intencionada entendeu que era melhor essa coisa de para as pessoas estão vivendo demais nós temos que esticar sendo que a tecnologia existe para que justamente para ela cobrir essa lacuna e fazer com que ela chegue ela seja universalizada a todos e ela seja uma estrutura de estado para que todo mundo possa trabalhar menos mas o que é feito a tecnologia fica toda centrada na mão dos donos dos meios de produção para eles explorarem cada vez mais as pessoas muitas vezes só para mecanismos de dominação porque não tem necessidade de tanto trabalho a gente viu isso na prática durante a pandemia onde mais da metade das pessoas mesmo que a contra gosto ficaram em isolamento e não faltou comida à exceção de faltar renda para comprar a comida mas não porque a produção diminuiu porque a tecnologia permite que pouca mão de obra dê conta de grandes demandas de produção e isso tende a ser uma tendência ou seja a gente poderia estar utilizando essa tecnologia para que ela servisse a toda a comunidade taxando esse excedente de mais-valia para que fossem criados salários sociais por exemplo que todo mundo pudesse trabalhar menos e trabalhando menos contribuir mais para a sociedade como um todo mas a gente faz sempre o contrário a gente estigmatiza mais e a gente quer alienar cada vez mais as pessoas que é exatamente isso que quer fazer o tal novo ensino médio ensinar as pessoas a serem totalmente despolitizadas a serem pessoas alienadas que acreditam que ela tem que se virar por conta própria e que a vida dela será simplesmente porque o sistema resolveu jogá-la para fora ela tem que ser o cara que vai se virar vendendo coxinha na esquina e isso não vai dar certo porque o modelo atual determinou que algumas pessoas não vão servir para nada e elas tem que ser eliminadas então estão aí as pandemias para darem um jeito nesse tanto está aí a necropolítica dos aplicativos para induzir as pessoas cada vez mais a se entregarem cada vez mais no serviço para morrerem trabalhando literalmente não é à toa que mecanismos como esses aplicativos dão um incentivo para o cara trabalhar 10, 12 horas por dia estão mentindo? quem trabalha com isso sabe olha se você trabalha 2, 3 horas por dia você tem que pegar sua corrida ruim mas o cara que resolveu bater metas ele vai ganhar um excedente a mais da onde que vem esse excedente a mais? vem do dinheiro que você mesmo deu e quanto mais ele estimula você a dar mais e mais e mais sabe o que vai acontecer? vai ser uma hora acontece igual aconteceu com aquele motorista de um desses aplicativos que estava levando o rapaz do Big Brother dormiu no volante bateu o carro se machucou machucou o o o passageiro e isso está colocando em segurança segurança não só aos próprios trabalhadores está colocando todos nós olha o que que a terceirização fez aí com a fez aí com a com a Vale do Rio Doce para aumentar lucros da Vale do Rio Doce eles não investem em segurança diminui pessoal o que que aconteceu? dois desastres ambientais enormes fora desastres corriqueiros que acontecem sempre ou seja está saindo muito caro o cara só consegue lucrar tirando aquilo que não podia tirar garantia da segurança do serviço qualidade no serviço porque é isso que dá a tal deficiência do lucro do setor privado em relação ao setor público ele tem que pagar o imposto ele não paga ele dá jeitinho ele paga menos pela mão de obra do que valia ele compra sem nota é assim com migué e não com genialidade que se constrói isso e se você não tiver um modelo de educação que entenda que você tem que construir cidadãos para a vida pública se a gente continuar com o modelo seja de esquerda ou de direita isso aqui a esquerda também falha muito nisso que quer sempre criar cordeirinhos que vão falar amém e depositar o votinho no grupo político dele as coisas não vão melhorar uma sociedade só melhora quando você cria oportunidades para todos e nessas oportunidades as pessoas que começam a ter uma vida mais confortável mais digna e aí sim elas pensam duas vezes antes de ceder aos apelos da violência aos apelos da corrupção porque a vida dela está plena está satisfatória o que tenta alguém a se tornar um político corrupto por exemplo é porque ele sabe que ele tem medo do dia de amanhã hoje ele está bem e amanhã se ele não estiver e muitas vezes ele se corrompe por conta disso e o sistema capitalista ele é todo baseado nisso ele é todo baseado numa competição vocês veem por exemplo o pessoal reclama de eu falar do Big Brother mas é que eu acho que é um exemplo fácil da gente identificar o capitalismo ele, Round 6 esses jogos porque eles são todos focados no mecanismo do capitalismo que é jogar a gente em situação muito parecida muito ferrada umas com as outras para uma matar a outra e no final sobrar um só que é exatamente isso no Round 6 literalmente as pessoas morrem no Big Brother figurativamente você vai sendo eliminado nos tais paredões por quê? porque só pode haver um mas que sociedade é essa que você que ela é trabalhada não para satisfazer a todos mas para cada mil você aproveitar um isso não está certo até porque se as pessoas começarem a entender ela vai perceber que tem muito mais chance de ela ser um dos 999 do que ser aquele um que deu sorte olha o que está acontecendo olha para a classe estamos falando de educação olha para as pessoas que estudaram com você a maioria virou esse um campeão ou virou os 999 que não foram campeões e que estão juntos trabalhando para pagar o prêmio daquele um que ganhou sozinho então é isso que a gente tem que começar a ver existem novos modelos educacionais eu vou sugerir aqui mais um filme para vocês um documentário brasileiro que inclusive eu acho que vocês encontram aqui no youtube para assistir gratuitamente chama só sei que nada sei que mostram novas iniciativas modernas que dão muito certo tanto do ponto de vista de aprender conteúdos porque os alunos sabem saem aprendendo muito mais quanto do ponto de vista para a vida você vai ver escolas que você não precisa empurrar os alunos para dentro da escola porque os alunos pedem para ir para a escola você vai ver escolas que não precisam de portões fechados porque a comunidade do entorno entendeu a importância da escola e a escola abraça aquela comunidade você vai ver professores que realmente gostam de dar aulas e se respeitam a gente vê que há um processo de destruição da imagem do professor gradativa que começou de maneira sistemática feito pelos governos a um longo prazo isso de uns 30 a 40 anos para cá foi degenerando quebrando inclusive o professor sempre foi uma figura muito bem vista na sociedade quando eu estava no primário essas coisas eles eram bem vistos era quando você tinha um grande evento na cidade era o prefeito o delegado o juiz e o professor que estavam lá representados mas até os professores quando começaram a ser mais desprezados a ganhar menos começaram a abrir mão dessa dignidade e muitos deles também se comportam como pessoas mulambentas que você olha para elas você não sabe se é um aluno que está ali ele se mistura ele não sabe se posicionar dentro de uma escola ele próprio não se respeita e não se respeitando ele não consegue passar autoridade e é por isso que inclusive muita gente quando vê o governo mandando dar borrachada em professor acha que está batendo em vagabundo porque você olha ali e está aquela professora aquele professor andando de havaiana com a camisetinha surrada não faz a barba não corta o cabelo e eu não estou querendo dizer que as pessoas têm que se encaixar em padrões de maneira nenhuma mas se você é um ponto de exemplo de referência se você quer ser exemplo para os outros você tem que se comportar como algo exemplar e a imagem influencia assim por mais que as pessoas neguem por que vocês acham que os evangélicos conseguiram avançar tanto durante esse período porque ocuparam as pautas sociais e por outro lado porque eles buscam manter uma aparência digna muitas vezes exagerada usando terno em pleno calor mas isso passa uma imagem de prosperidade e de respeito que muitas vezes o próprio professor não entendeu imaculam essa imagem você não pode que a gente passou quatro anos de Bolsonaro falando o tempo todo que esse cara quebrava a liturgia do cara e é verdade com aquela baixaria aqueles palavrões com as mentiras frequentes mas será que muitas vezes os professores também não quebram essa liturgia essa magia do entorno do saber se comportando de maneira muitas vezes rasteira achando que isso aproxima isso não aproxima o que aproxima a gente tem novos modelos de educação que entendam que as pessoas tem que cooperar que na vida naturalmente elas cooperam esse sistema de competição ele precisa ser estimulado o tempo todo eu vou voltar aqui pro Big Brother como exemplo que é onde vocês conseguem ver quando sempre que a Globo deixa de ficar injetando ódio e discórdia entre eles você vê que naturalmente aquelas pessoas começam a se harmonizar trocar ideia umas com as outras começam a cooperar umas com as outras daí vem o sistema e joga de novo o veneno e é esse veneno que está acabando com o nosso Brasil olha o estrago que isso foi feito na cabeça das pessoas os pais pobres de direita classe média essas pessoas vivem em amargas elas acham que elas deram tudo e não tem reconhecimento e a culpa é sempre da esquerda a culpa não é nem da esquerda nem dela própria a culpa é de um conjunto de coisas e boa parte das negligências delas que fazem apostas em coisas irreais preferem fechar os olhos do que aprender você vê muitas vezes as pessoas condenando o comunismo contra o comunismo pergunta pra ela o que é comunismo ela não sabe dizer você aponta situações claras nítidas na frente delas elas fecham os olhos e começam a achar desculpas elas não elas querem quantas vezes eu fiz vídeos aqui que as pessoas vinham fazer comentários detonando o que estava no vídeo sem ter assistido o vídeo muitas vezes o que ela falou estava expresso na matéria por quê? porque elas tem medo do enfrentamento com o contraditório tem medo de entender que existe um outro foram tão internalizadas em si e é uma coisa maluca porque assim ao mesmo tempo elas têm medo do outro elas têm uma necessidade que é da nossa natureza humana essa busca de aproximação só que as pessoas querem ser amadas mas não estão dispostas a amar elas querem ser respeitadas elas querem ser assim como é que eu posso dizer bem quistas bem vistas elas querem existir através do olhar do outro mas ao mesmo tempo elas querem ser relevantes querem ser admiradas acho que a palavra correta é essa admiração mas não querem nunca pagar esse preço por essa admiração elas nunca querem admirar nunca querem dar o braço a torcer nós estamos aí com um governo que em 100 dias está reconstruindo coisas que foram destruídas ao longo de 7 anos isso não é fácil e como as pessoas que mais perderam ao longo desses 7 anos foram os grupos mais vulneráveis esses estão sentindo é o aumento do salário primeira vez que tem aumento real do salário em 7 anos e aí eles ficam debochando que é pouco é pouco mas já é alguma coisa é um início é um caminho um horizonte e quando não tem nada não é mesmo foi feita a mudança na tabela do imposto de renda para evitar que essa engalfanhar dos impostos sobre os mais vulneráveis salários maneiras de formas de salário indireto aos montes como por exemplo a criação do Bolsa Família que hoje cria condições para as pessoas que não estavam comendo se alimentar e alimentar seus filhos é criação do salário indireto através da do do farmácia popular que tinha sido derrubado através do Minha Casa Minha Vida porque quando você tem uma residência você deixa de gastar com aluguel consequentemente é um dinheiro que sobra mais para você dar uma qualidade de vida para sua família ou seja você vai vai criando melhores foi feito reajustes nas bolsas de estudo do pessoal que está no ensino superior no ensino médio e outras coisas ou seja você vai criando a partir desse acesso à renda novos contrabalanços política de controle de silos a gente teve esse aumento desesperador de alimentos por quê? porque o cara simplesmente acabou com uma política de estoques regulatórios que simplesmente vem da Bíblia no José do Egito sete anos de vacas magras e vacas gordas está lá isso daí de você pegar guardar quando você produz bastante um pouco para quando faltar você não ter que aumentar o preço todo mundo passar fome e o cara conseguiu destruir até isso destruiu a educação criou óleo das pessoas contra a cultura com esse discurso enfadonho pegando coisas que ele poderia ter consertado na lei Rouanet por exemplo que eu também concordo que está errado de projetos culturais comerciais poderem arrecadar porque a lei pública um incentivo público deveria focar aqueles que não conseguem captar recursos na iniciativa privada mas que são de cultura essencial que a gente não pode deixar morrer quando o governo cria por exemplo e aí está uma crítica sobre esse negócio de Claudia Hay que o musical da Claudia Hay possa tentar captar 5 milhões de reais eu acho isso errado não porque ela tenha captado ela não sei nem se já captou alguma coisa ainda o governo não deu dinheiro para ela ainda mas porque ela tem muito mais condições de captar esses recursos do que aqueles vários projetos pequenininhos que poderiam estar gerando emprego desenvolvimento e mais salvando a cultura nacional da extinção dessa coisa de nivelar por baixo porque os produtos comerciais de cultura normalmente nivelam por baixo a parte não na qualidade técnica mas na profundidade daquilo que se passa porque as empresas só querem botar dinheiro naquilo que foi altamente censurado você pode ver quando você vai postar um vídeo no youtube qualquer plataforma e que é monetizável que tem temas aqueles temas que são importantes que os caras não falam esse aqui não vou monetizar não porque porque os patrocinadores não querem que você saiba coisas importantes compensação se você botar alguma brincadeira fútil eles vão deitar e rolar então existem muitos caminhos para muita necessidade desse investimento na educação vá no setor público como um todo por exemplo hoje eu contei cadê não falam que arma resolve tudo lá em Santa Catarina aconteceu o lugar que mais se arma que mais defende esse tipo de política um cara invadiu com uma machadinha e fez aquele estrago cadê os armados cadê os pais armados de Santa Catarina para evitar a tragédia e eu não estou falando isso para debochar estou dizendo que essa política não funciona agora se nós tivermos um aparato de segurança com policiais treinados para monitorar inclusive redes de internet esse cara por exemplo segundo o consta ele estava nesses grupos monitorados de whatsapp e outras coisas onde eles faziam desafios de terror tipo dar um tiro na cabeça de um cachorro e outras coisas e vai escalando a desgraça e isso se a gente tivesse investido em inteligência na polícia em vez de ficar investindo em botar um revólver na cintura de cada um teria evitado esse tipo de tragédia então gente eu acho que por hoje a nossa conversa fica por aqui agradeço a quem ficou peço que compartilhe o vídeo com mais pessoas vamos trazendo mais pessoas vou ver se consigo dar pelo menos uma vez por semana aqui para bater esse papo com vocês acho importante acho importante inclusive nas próximas vocês trazerem as suas dúvidas as suas contribuições para poder a gente poder ter um diálogo cada vez mais linear assim para todo mundo que eu sempre sei que tem as pessoas sempre tem muito a contribuir e muitas vezes não tem o devido espaço agradeço mais uma vez a atenção de todos vocês agradeço ao Juninho que caiu aí umas duas vezes que Deus sempre abençoe vocês tenha uma excelente Páscoa para quem é muçulmano como eu passe um belo mês do Ramadã esse mês sagrado que vocês ilumine seus corações e almas e a gente possa ter um Brasil melhor para todos com a mão de todos porque isso só é possível quando todos entendem a sua importância dentro do sistema que todos são importantes um grande abraço felicidades para todos para todos vamos lá